Música Você vai conseguir Se o inimigo te afundar E ele vai sair Vamos lá Lope, lope Lope, lope Lope, lope, lope Lope, lope Mas não vou sair Lope, lope Lope, lope Lope, lope, lope Lope, mas lope ao Senhor Pizarro que parei Mas enganado eu não Deus me levantou do pó Foi pra ser cristão Ele me capacitou Por isso eu canto Me louvo ao Senhor Lope, lope Lope, lope Lope, lope, lope Lope, lope Lope, lope Lope, lope Lope, lope Música 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 Música